Maria Santa não resistiu às complicações do parto do último filho. Essa criança é responsável pelo sofrimento. Ele não quer um menino. Tá dizendo que matou a mãe? O amor que você tem guardado no peito pode salvar essa criança, meu amor. Pai, me deu bichinho aqui. O que o senhor tá fazendo com aquele menino? É interpegado. Hoje. É que o pai, ele se arrependa e queira de volta. Eu não vou. Renascer. Renascer.